Bom dia! Mantenha o seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca o seu equilíbrio. Caminhe para frente, alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho.